Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. E hoje eu tenho o privilégio aqui de receber o meu pai, gente. Ah, o bispo Paulo Cavalcante. Com sua fé otimista, que remove montanhas. Fé otimista. Sabe do que que é? Era o slogan dele? Não, era do programa de rádio. Eu cresci e cresci... É, faz onde que eu tirei isso? Em busca da paz, do amor, da saúde e da felicidade. Porque eu cresci, eu engordei, indo no programa de rádio com o meu pai, na garupa ali. Então, 140 por hora de bicicleta. Também que você era magro, né? Então, você foi muito na rádio. Porque esse cara aí, você engordou um pouquinho. Foi, foi, foi. É, rapaz. Fui muito. Cresci indo na rádio. Dá uma palinha aí, cara. Pelos caminhos da vida. Dá uma palinha, bispo Paulo. A bênção de Deus mais perto. Não, mas como que era a vinheta? Vai, a vinheta. Chama. Como começava a vinheta mesmo? Você não está só. Nós estamos com você até nos momentos mais difíceis da sua vida. No ar, pelos caminhos da vida. A bênção de Deus mais perto de você. Apresentando-nos o missionário Paulo Cavalcante com sua fé otimista que remove montanhas. Aí entrava. Ah, tchê, tchê, tchê. Ah, tchê, tchê, tchê. E meu pai abriu o dedinho. Pior que entrava Roberto Carlos. Luz que ilumina meu caminho, que me ajuda a seguir. É verdade. Sol e essa luz. Mano, Roberto. Aí entrava aí no Cid Moreira. Pai nosso que estás no céu. É verdade, cara. É uma vergonha. E aí tinha o programa de sábado, que era o da Monsidade. Sabadão Gospel. Sabadão Gospel. O som eletrizante do momento. Que ano isso? Rapaz. O Sabadão Gospel não. O Sabadão Gospel já foi em 2003. 2003, o Sabadão Gospel. O que vocês tocavam no Sabadão Gospel? É. Rapaz, catinguele. Era evangelístico. Abria com o Roberto Carlos. Tocava uns Bride, né? Uns Bride. Mais cross. Era rock. Não, eu tenho as rita até hoje. Petra. Eu usava... Para você ter uma ideia, o fundo musical do Sabadão Gospel era Raimundos. Mano, eu não sabia dessa. Qual? Aquela música era Raimundos, cara. Qual música era? As vinhetas, só o instrumental? Quando eu fui gravar as vinhetas, só tinha um... Complicada a minha vida. Eu precisava do... Não, mas ele usou aquelas partes... Só o instrumental. Aquelas partes que tinham só as guitarras, né? E só tinha aquilo aí. Joga aí, vamos fazer. Pai, foi Raimundos mesmo. Cara, meu pai sempre teve essa veia evangelística mesmo, né, pai? O senhor sempre... Ah, sempre. Bruno, dá uma paródia muito boa. Eu sempre tentei falar. Eu nunca gostava de rádio evangélica. Não tinha programa em rádio evangélica. Meu programa sempre era... Esse programa que eu queria fazer mais popular, ele era sempre depois de um programa sertanejo. Quando o senhor foi para a rádio... Ou, se não, num programa normal, a gente entrava... Quando o senhor foi para a rádio a primeira vez, já foi lá em Epitácio ou em Campinas, senhor Jardim? O primeiro programa de rádio que eu fiz foi em Amparo, na Rádio de Amparo. Onde é isso? Amparo é uma cidade próxima a Campinas. Ali, aí eu fiz alguns dias lá, mas era mais para substituir um amigo. Aí eu fiz lá e depois o meu primeiro programa mesmo foi assim que eu... Ah, sim, na Rádio Sociedade de Séries. Eu fiz uns quatro programas lá na época que eu ia abrir uma igreja lá. Tá. É só Rádio Sociedade de Séries. Mas a rádio assim que eu cheguei agora, vou montar um programa para a coisa andar, lá foi apresentar-se na rádio Vale do Rio Paraná. Quando nós saímos de Campinas... 1.560 kHz. Transmitido em ondas curtas e ondas médias. Meu pai sempre teve essa vez, está no programa de TV agora, em Porto Velho, lá. News 5.1, está no ar lá, na RTV. Mas voltando lá para Epitácio, gente, a gente morou num monte de cidade. E aí, lembrando que a gente saiu de Campinas e fomos para Presidente de Pitácio. E aí o pai causou lá na cidade. Era uma cidade pequena, hoje deve ter desenvolvido ainda mais, não sei. Mas, tipo, eram quantos mil habitantes? 25, 30? Ah, na época acho que não tinha. Acho que tinha uns 30 mil, 32 mil. Era muito pouquinho. Aí meu pai estava na rádio para caramba, assim. E aí a igreja, cara, era muito milagre, muita cura, muita coisa acontecendo. E aí a galera na escola não acreditava que eu era filho do meu pai, assim. Falei assim, como é que pode, demônio, ser filho do missionário? Não acredita, né? Hoje inverteu, né? Hoje quando eu falo que eu sou o pai do Brunão, ninguém acredita. Mundo a história. Ninguém acredita. Desde em quando alguém para lá na rua, lá em Porto Velho. Diz uma coisa, o senhor é o pai do Brunão mesmo? Sou, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.